Quer aprender a fazer um bolo de carne recheado? Em meio quilo de carne vamos colocar meia cebola e meio pimentão, e um maço de cebolinha, meio copo de farinha de rosca, um ovo inteiro. Para temperar vamos usar pimenta do reino, sal a gosto, dois dentes de alho, e vamos misturar com as mãos mesmo. Vamos colocar esta carne em uma forma, e vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Vamos colocar uma camada de mussarela, uma camada de requeijão cremoso, mais uma camada de queijo mussarela. Vamos cobrir com purê de batata e queijo mussarela, e levar ao forno para gratinar. Vamos cortar para ver como ficou? Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, e se possível, deixe aqui embaixo o seu comentário. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri